Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Minha mãe tá amassando ali uma batata pra mim. Oi pessoal, tudo bom? Que eu inventei aqui de fazer uma receita, né? É escondidinho de carne moída. Eu nunca fiz. Essa é a primeira vez. Aqui tem a mussarela, o presunto, o requeijão. Vou usar essa maionese que tava aberta aí pra poder dar uma molhadinha na batata. E aqui é a carne moída. Deixa eu dar uma mexidinha aqui pra vocês verem. Aí o tempero, vocês põem aí o que vocês gostam. Aqui tem tomate, cebola, colorau, extrato de tomate, milho, sal. Aí é o tempero aí, é da preferência de cada um. Aí eu vou esperar minha mãe terminar de amassar aqui. Pra poder montar pra vocês. E mostrar depois de pronto, né? Pra ver se vai dar certo. A mãe nunca fez também, né? Não. Vamos ver. Vou lá buscar a forma. Pra começar a untar. Fazer. Ó, gente. Aí misturando aqui a maionese pra poder deixar bem molinha, né? Senão a batata fica ressecada. Eu ia apanhar creme de leite, mas a Jéssica não gosta. Aí fica só pra carrelma mesmo. Aí é da preferência de vocês, né? Porque tem gente que não coloca nada, né? Faz só a batata mesmo. Mas aí a gente achou que ia ficar muito cedo. Aí resolveu colocar. Aí eu vou esperar minha mãe terminar aqui pra eu começar a montar pra vocês. Aí minha mãe vai ficar aí no comando da câmera depois. Porque senão fica difícil pra mim gravar e colocar as coisas ao mesmo tempo. Ó, gente. Aí você esforra. Aqui. Eu não tenho muita habilidade, tá? Pra fazer essas coisas. Eu sou meio... Meio muito. Por isso que tinha que colocar o creme de leite pra ficar mais molinho pra espalhar. Mas não gosta, né? Não é impossível. E tinha pouca maionese pra poder colocar. Então, esforra a forma, a sabera. Ó. Tá bom, né? Tá. Fica só o fundinho, né? Só pra... Bom, de qualquer maneira vai ficar bom. Aí, gente. Aí vocês fazem assim. E aí depois vem com a carne. Como a carne tá quente e tá ali no fogão. Eu vou primeiro já apunhar a carne. E eu volto mostrando pra vocês a carne colocada. Aí aqui, gente. Tô jogando um... Um requeijão. Só pra dar um tchan. Aí a gosto também, né? Porque... Também não é obrigado. É porque eu gosto. Eu gosto muito do requeijão. E aí também vai ficar mais molhadinho. Eu sou meio que desengonçada pra fazer as coisas. Aí... Vocês vão com a carne, né? Pode ser com frango também. Essa carne tá com a cara boa, hein? Pode ser com frango, é... Por exemplo, mussarela... É... Como chama aquele peixe? Bacalhau... Caim-seita... Aí é o que eu gosto do... É o que vocês quiserem esconder. Essa foi boa. É? Não é escondidinho? Sim. Então. Então... Assim, vamos... Enfim, hein? Eu não vou colocar muito molho junto, porque eu tenho medo de virar uma goceira aí na receita, né? Aí só dá esse caldinho assim, ó, de leve. É que a gente gosta mais de coisa seca. Tá muito molhado, assim, eu não sou muito enxergada. Eu já gosto mais de molhado. Ela gosta mais de seco. Aí na hora de almoçar, jantar, todo dia tem que ter farinha. E temperada. Porque se não tiver farinha, eu não come, não. Se não for farinha temperada, eu não consigo comer. Eu não gosto muito da farinha pura de manguioca. E farinha de milho também eu não gosto. Agora eu gosto mais de caldo. Essa carne vai por toda? É, você que sabe. Se quiser ela bem recheadona. É que se põe a demais também, a forma é pequena, aí não vai ter espaço pra põe a batata, né? Eu vou pegar a outra concha, que aí eu pego só a carne. A gente pode causar. Aí na hora que terminar aqui de colocar a carne, a gente volta. Aí terminei de colocar mais um pouco de carne aqui. Aí isso aqui também é a gosto. Vocês jogam no presunto. Não sei como é, né? Vocês jogam o presunto. Vocês colocam um presuntinho. Pra ficar bom. A mão tá limpa, tá, gente? Eu lavei faz três dias. Nossa. Tá bom? Tá bom assim? Tá. Aí eu vou colocar um pouco de queijo. Pra dar aquele ligamento, sabe? Na hora de colocar. Um ligamento mais profundo. Aí depois do restante eu vou jogar em cima, né? Isso aqui não vai prestar, né? Não quero ver pra espalhar a batata em cima. Não, tá tudo sob controle. Aí você joga um pouco mais de queijão. Nossa. Bem desse jeito, assim, sem dó. O potinho não precisa rapar muito, não. Depois eu rapo. Aí depois, agora, é só jogar batata em cima. Vocês não reparem aqui que eu falo, não. Que eu falo assim mesmo. É jogar, é tacar. O importante é ficar bom e dar certo. Meu Deus, eu tô com medo disso. Aí, ó. Tô falando. Socorro, socorro. Vai ter que espalhar agora com carinho. Eu sou muito bruta pra fazer isso. Ah, eu já falei que tinha que ficar bem molinha. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Confia em mim. Meu Deus. Pera aí, gente. Gente, eu monta a linha. Eu duvido quem não faça isso aqui. Ó, tá tudo ficando bom. Aí, pro vídeo não ficar muito longo, minha mãe vai pausar pra não terminar de fechar aqui. Aí, eu já volto mostrando pra vocês. Aí, eu terminei aqui, gente. Agora, eu vou pôr o presunto de novo. Também é ofício novo. Não vou pôr muito, assim, na beiradinha, ó. Porque ele pode cair lá no forninho. Até na hora de pôr ela mesmo, de pessoa desastrada, cai tudo. E finaliza com o queijo. Vai prestar um, né? Meu pai tá ali fazendo café. Vou poder... Trabalhar. Lentar, né? E trabalhar. Nossa senhora. Daqui a pouco, a lombriga da Jéssica começa a sair pela boca. Pronto, tá bom assim, né? Ou quer mais queijo? Não, tá bom. Agora, eu vou finalizar aqui com o arendano, colocar no forninho. Aí, mais cedo, na hora que tava almoçando, olha só. Tava almoçando. E pegou, deu uma parada assim, Mãe... Ai, eu tô com vontade de comer uma coisa. Falei, nossa, não tá comendo não, né? Ah, mas... Faz dia já que eu tô com vontade que eu vi no outro vídeo que eu tava assistindo. Aí... Aí eu falei, o que que é? Aquele escondidinho. Vai tomar vergonha, menina. Tá almoçando e tá pensando no escondidinho. Ai, gente, entendi. Mas até que conseguiu fazer agora. Primeira vez, nós. Ela não fez passo a passo, que nem ela viu, né? Mas... Eu acho que vai ficar muito bom. Eu vejo, né? Dos canais aí que minha mãe fica vendo. Aí a gente fica assistindo e babando. Aí assiste e baba ao mesmo tempo. Quando vai ver, a sala tá toda molhada. Nossa! Os travesseiros da mofadinha do sofá tem que trocar todo dia. E é isso aí. Aí finaliza aqui com... Brincadeira, tá, gente? Mas eu gosto de comer. Gosto muito. Aí finaliza aqui com o orégano. E agora é só colocar ela no forninho e eu já volto mostrando pra vocês o resultado. Ó, gente. Tiramos do forno. Pra comer tá pronto, eu queria deixar ele mais douradinho. Mas como o meu pai tem hora pra sair, pra trabalhar, aí a gente resolveu tirar já logo. pra ele poder comer, né? E ele vai levar também, né? Com certeza, né? Ó, não filmei... Eu filmei aqui o pai e filmei só a barriga do pai. Mãe, tá quente? Vou tirar ali só pra vocês verem como ficou. Nossa senhora. Ficou nada bom. Olha só esse queijo. Bem recheadinho. É isso aí. Agora é só mandar pro abraço. Traçar. Não vai ter nada bom isso aí. É isso aí. Meu primeiro escondidinho da vida. Tomara que esteja bom. Acho que sim, hein? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha receita, né? Não da minha, né? De quem criou, né? Que tem dono, né? Tudo tem um dono. Mas da receitinha aí que eu quis trazer aí pra vocês. Fiquem todos com Deus. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Compartilha. Quem não é inscrito, se inscreve. E muito obrigada sempre. Fui! Tchau!